Agora a Supercopa dos Campeões Sul-Americanos, começando com Racing e Vasco na Argentina, Ramon faz 1x0 para o Vasco, ficou sozinho embaixo do gol. O empate dos argentinos com este gol de Garcia, pegou bem de primeira, tocou longe do alcance do goleiro. Nasa rouba a bola para o Vasco já no campo de ataque, bate de pé esquerdo, o goleiro aceita. 2x1, aí o mesmo Nasa acabou botando a mão na bola nesse lance, é pênalti contra o Vasco. Delgado empatou tudo de novo, 2x2. Aí o Luiz Cláudio definiu o placar para o Vasco da Gama, vitória importante do Vasco em Buenos Aires, 3x2. O River tem 12, o Vasco tem 10 no grupo, os dois brigam pela vaga. O Vasco torce para ganhar do River e para o River tropeçar contra o Santos aqui no Brasil. Você vê aí o gol da vitória marcado pelo Luiz Cláudio.